Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer mandalas de CD Primeiro você tem que pegar um CD velho, que você não gosta mais ou já está estragado Aí você tem que colocar na candida E esperar até ficar transparente assim E tem vídeos no Youtube que ensinam a tirar com fita crepe Aí você pode procurar lá e tirar com fita crepe E tem também DVD, só DVD Que você pode pedir para um adulto, para o seu pai e para a sua mãe Tirar com faca, aquele que tem dois, só DVD Aí fica transparente assim Primeiro você tem que escolher, olha Vários mandalas Tem vários aqui Que nem esse daqui, olha É em 100 prime, tá bom? Olha, aí você tem que pegar Você tem que pegar cola colorida E pegar o CD, colocar aqui em cima E fazer um contorno aqui, assim Aqui o contorno É quando você espera secar É quando secar, olha Vai ficar assim, olha Essa árvore aqui, olha Essa árvore ficou assim Bom gente, aí depois que você fez isso Você pega vários tipos de tinta, assim Qualquer cor Aí você, olha Pode pintar aqui Aí pinta por dentro, só quando secar Gente, agora eu estou terminando de fazer Então não dá para fazer E mostrando para vocês Não dá para fazer E mostrando para vocês Então eu vou falar como que faz Você pega uma furadeira ou uma faca, sei lá Aí você faz um furinho Deixa eu pegar essa aqui Que está seco Aí você faz um furinho aqui Pega um cordão, assim Pode ser de pesca, assim Pega uma fixinha bonita, assim Qualquer coisa que você quiser E amarra assim E ainda pode você pendurar Aí fica a sua mandala de CDs Tem vários tipos Essa, essa daqui que eu estou fazendo Que eu estou fazendo para Não vai de lembrancinha Para o meu aniversário de nove anos Que vai ser no Extra Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Tchau Beijo